Vamos agora falar do ASGO, 11ª edição deste ano, pela primeira vez da cidade de Maputo, vai ao bairro de Cumbesa, no município de Marraqueno. Vamos conversar com uma parte dos artistas que integra a programação deste ano. Vamos conversar nos próximos minutos com os irmãos Tânia Xongo e Nelson de Xongo. São os nossos convidados do primeiro bloco de conversa. É sempre muito bom receber-vos aqui para conversarmos sobre a vossa música e não resistir, era interessante tocar as vossas músicas, mas acho que o álbum de homenagem aos vossos pais ainda é muito forte, não é? Forte, e sempre será. E sempre será. Boa noite, bem-vindos. Boa noite a todos aí em casa. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, é uma honra estar aqui. Ok. Nelson. Boa noite a todos que estão ligados ao programa. É uma honra estarmos aqui nesse programa. Sabemos que TVM é a TV Mãe. É quem nos criou. Está a cuidar de nós até hoje. E é interessante perceber que, como base principal, a influência dos vossos pais e o histórico álbum de homenagem que vocês dirigiram e continua até hoje ser um sucesso, muito importante, é a contribuir para a preservação da memória, do legado, dos vossos pais, um casal que marcou Moçambique através da sua arte, Carlos Gisele de Anchongo. Mas vocês decidiram também fazer as vossas composições e criar uma dupla. Nelson, como é que tem sido o impacto disto? Tem sido positivo porque a nossa aparição não foi pela primeira vez, né? Mas quando nos unimos, o trabalho que nos lançou mais foi o tributo. O tributo. Como uma dupla, né? Então, as pessoas tinham aquele tipo, esses sons estão para cantar as músicas dos pais. E veio-me surpreender as pessoas porque, depois do tributo, trouxemos um álbum com título Kanemamba, que estava lá, muita música, tem lá muita música boa. Da vossa autoria? Da nossa autoria. Então, está sendo muito bem. Ok. Tânia, o que tem sido muito determinante para que vocês mantenham a vossa originalidade e sem se esquecer que carregam a responsabilidade também de preservar a memória dos vossos pais? Na verdade, costuma-se dizer que o filho do peixe sabe nadar. E não estamos a nadar nas mesmas águas que os nossos pais nadaram. Estamos a nadar em águas totalmente diferentes. Então, é importante que a gente tenha o foco e entendermos que nós não somos Carlos Izaida Xongo. Nós somos Nelson e Tânia Xongo. Claro, sem deixar ficar o trabalho excelente que eles fizeram e que, graças a Deus, tem abrido várias portas, não só para mim como para o Nelson, mesmo na nossa vida não artística. Então, é um fator um pouco, meio que ainda estamos a trabalhar com o público, porque é muito amor pela Izaida, é muito amor pelo Carlos, que em algum momento às vezes dizem, ah, ok, tá bom, eu gosto das suas músicas, mas não pode sair daqui sem cantar se fosse isso. É uma coisa que sempre vai nos seguir, claro, de boa forma, sempre vai nos seguir. E aquela imagem deles, eu sou da opinião que sempre vamos carregar por onde a gente for andar, porque é Carlos Izaida Xongo, não há? Claramente. Mas também há sinais claros de que vocês estão a criar uma marca própria. Sente isso, Nelson? Eu sinto isso, porque cada dia que passa as pessoas, em vez de falar daquilo que são as obras dos nossos pais, estão a falar mais da nossa obra. As vossas obras também têm força, não é isso? Claro, e veja que temos um álbum e criamos a nossa marca, que é AFP, que quer dizer Filhos de Peixe. Então, é uma das marcas que também lançou, como é que é, no mercado, né? Ok, não trouxeram uma t-shirt para mim, pronto. Epa, sabe o que é? Nem posso contar com a... Não, mas fica uma dívida. Fica uma dívida. Ela vai me trazer, sim. Ok, olha que vou cobrar. Então, criam essa marca como forma também de se perpetuar essa ideia do vosso lugar de origem, mas, claramente, também criar uma identidade própria, né? Algo novo para oferecer ao mercado e que, de certo modo, também reforça essa ideia de busca de um espaço muito vosso próprio, né? É verdade. É assim, por uma vez que nós temos aqueles traços dos nossos pais, as tonalidades de voz também quando estamos no palco. A presença em palco, né? A presença... Então, acho que temos um pouco do Carlos e a Zayda. As pessoas acabavam de trazer... Como é que? Acabavam de confundir. Será? Recordo-me que já fomos cantar, acho que foi no Guazamtin, onde as pessoas perguntaram quando comecei a cantar, as pessoas perguntaram, será que é o disco? Sim. Então, tínhamos que trazer essa nossa marca que é Filhos de Peixe. Isso também é uma identidade. As pessoas já sabem que onde está o Nelson, está a Tânia, está lá a nossa marca que é o Filhos de Peixe. Claro, cara. Esse som que nós usamos para a entrada também foi muito forte na altura. É uma bandeira do nosso álbum Tributo, né? É grande sucesso, grande sucesso. E, Tânia, tu também tens experiências muito vivas sobre como as pessoas te exigem presença em palco. Não só pelo canto, mas pela coreografia que nos remete sempre a incontornar a Zayda, né? Fala-me disto. Olha, é uma coisa que eu até estou a rir, porque as pessoas às vezes dizem, olha, tu, assim, normal, assim, nem pareces a Zayda, mas quando tu entras no palco, parece que encarnas a Zayda. Sim, sim, sim. Então, é uma coisa que em algum momento até eu, às vezes fico a ver os vídeos, eu digo, mas eu fiz tudo isso no palco? Sim. Só que ali é aquela... Sai, não é? Sim, é uma coisa espontânea, é uma coisa espontânea, então, as pessoas dizem, não, não é possível. Eu estava a ver, tivemos um show no dia 8, então, a tia Rosália, depois que eu desci do palco, começou a chorar, me puxou, disse, Tânia, eu estava a ver a tua mãe, eu não estava a ver a ti. Com a Vira Viegas, a Rosália Amboa, no Franco, o espetáculo especial das mulheres. Eu assisti o espetáculo. Sim. Então, ela puxou, me chorou. Tânia, eu estava a ver ali, eu estava a ver a Zayda, fizeste-me lembrar da Zayda, quando viajamos, ela começou a me contar histórias que eu nem sequer sabia. Então, é sempre uma experiência boa, porque sempre, se não é um artista que vai me contar a história da Zayda, é um fã que vai dizer, Tua mãe, no ano X, eu fiz este espetáculo, aconteceu isto, isto, isto. Então, sempre é uma energia boa. E agora vão às Go, décima primeira edição do As Go, estarão lá? Estaremos lá, dizer que é uma hora para nós. O que Nelson Netanyi vai trazer para este festival é algo muito positivo, porque vamos trazer as nossas músicas, vamos trazer as músicas do Carlos Zayda Xongo, aquelas músicas que as pessoas gostam, essa música que está aí no fundo também não vai faltar. Sabemos muito bem que onde a gente está, as pessoas pedem uma barraquinha, uma barraquinha, então não vai, faz parte do nosso repórter para o As Go. Temos que convidar a todos que estão aí a assistir para virem curtir, virem ver o espetáculo de perto, em vez de ouvir contar. Exato, exato. Porque vai ser fai. Vai ser fai. Não, vai ser fai. Olha, eu peço, isto não foi combinado, eu peço, câmera para o Nelson, e levante esse som aí que estão a tocar aí no fundo. o Nelson vai fazer aqui uma estrofe. Não precisa levantar, só para as pessoas terem uma ideia. Som alto. Vamos por favor. Não vamos terminar por aqui, vamos lançar a provocação, não percam, Asgô 24, 25 de Maio, com beza, vai ser isto e muito mais, né? Vai ser mais, isto aqui é documentário, é um trailer, é um filme, né? É verdade, vai ser o próprio filme mesmo. Boa! E Tânia, como é que vocês receberam este convite para atuarem num festival que é muito importante para Moçambique, é um festival internacional na verdade, como é que vocês receberam este convite? Olha, para todo artista que recebe o convite dessa dimensão, não importa se o artista tem longa estrada no mercado ou pouca estrada, sempre tem aquela coisa, meu Deus, nós sabemos muito bem que o Festival Asgô é uma marca, fora ser o festival, é uma marca que reúne várias nações, reúne várias pessoas, várias nacionalidades e é primeiro uma responsabilidade saber que eu vou fazer parte do Asgô, que é um festival muito bem organizado, desde a produção, desde tudo, 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 tudo. Eu já participei do festival, mas não como artista, mas como lá para ir assistir os outros. Ah, como espectadora, né? Agora vais ao palco, né? Agora vou ao palco. Então, é uma honra muito grande, é uma responsabilidade também da nossa parte, como Nelson e Tânia Chongo. E em todos os convites, sempre que a gente recebe, nós temos sempre aquela coisa, nós focamos, Nelson, nós estamos a carregar sim o nosso nome, que é importante, mas também estamos a carregar o nome dos nossos pais. Exato. Então, é importante que a gente esteja preparada para estar em cima de um palco e não decepcionar os fãs. Fazer a devida entrega, né? Fazer a devida entrega. Sim, porque tem muita gente, muitos são de ir porque querem ver a filha da Zaida. Exato. Tem uns que são de ir porque querem ver o filho da Zaida e do Carlos. Então, é aquela coisa, é aquela responsabilidade, fora o evento em si, que é um evento muito grande, de uma dimensão muito maior. Então, estar em cima daquele palco para mim vai ser, para mim, para o Nelson e para a nossa banda, vai ser uma realização de mais um sonho. Pois. Desde agradecer a todos, a todos, desde... Nós estamos, vai ser dia 24, mas nós já estamos a trabalhar já há um tempo. Uau, estamos a preparar isso porque... Sim, estamos a preparar. Porque isso prepara-se, não é? Sim, prepara-se. Prepara-se. Então, ali desenvolve-se aquele carinho pelas pessoas que estão ali, quando fomos fazer as fotos, aquele amor, aquele carinho, aquele respeito acima de tudo. Já agradecer a todos os organizadores e dizer a todos os fãs lá em casa que a Tania vai fazer um dos melhores shows dela nesse festival. Uau, uau, uau. Então, venham, venham. Está a ser montado um espetáculo à altura, não é? Sim, sim, sim. Uau, uau. Nelson, é um espetáculo que sem dúvidas vai marcar o público, mas acima de tudo acho que é uma plataforma que vos expõe às outras oportunidades. Claro. O ASGO traz não só público, mas traz a Maputo programadores de festivais internacionais de outros países. Esta é uma plataforma que também serve para que os artistas possam se expor e possam fazer contatos para futuras presenças em outros festivais internacionais. Por essa razão, estamos bem preparados para não decepcionar as pessoas que estarão lá para acompanhar esse espetáculo. E não só aquilo que estava a dizer a Tania. Nós, quando vamos ao palco, já sabemos que estamos a representar o Nelson e a Tania. Ao mesmo tempo, estamos a representar o Carlos e a Zé Dachon. Preciso. As pessoas que seguem a nossa carreira ou nos apoiam, há pessoas que eram fãs do Carlos e a Zé Dachon. E hoje são os nossos fãs. Então, essas pessoas sempre nos puxam a orelha. Tipo, os nossos fãs eram assim, eram assim. Aquela dica para nós ajuda muito. O que a gente faz? Trabalhamos tipo, não. Se diz que nunca pode superar um mestre. Mas nós temos que tentar superar. Por quê? Vamos lá ver em que ano o Carlos e a Zé Dachon fizeram aquilo. Foi num tempo que não havia condições que hoje temos. Então, nós temos que usar o presente. Temos que explorar aquilo que temos nas nossas mãos. Temos que explorar o nome que temos. E temos que nos entregarmos mais nesse trabalho. Então, é o que vai acontecer no ASGO. Estamos preparados para darmos uma festa. Vai ser uma grande festa. Muito obrigado pela vossa presença. Um bom espetáculo. Estarei ali na primeira fila a assistir. Como sempre. Aplaudir como sempre. Como sempre. Muito obrigado. Algo que eu não tenha perguntado, Tânia, que gostarias de dizer às pessoas? Não. Na verdade, agradecer o convite. Agradecer o carinho de todos os moçambicanos. Agradecer também o convite ao programa. E como sempre, a Tânia e o Nelson não vão decepcionar. Jamais. Venham, venham para o Festival ASGO. E olha que nós estamos a explorar o clubeza. Vamos ter mais espaço. Novo espaço, né? Então, para todos os amadores da música. Boa música. Venham ao Festival ASGO. Que não vão se arrepender. Não só a Tânia e o Nelson. Como os nossos colegas também estão a preparar um show. Meu Deus. Nelson, está-se bem? Está-se bem. Está-se bem. É só para dizer que ontem estava com um dos artistas que faz parte do ASGO. Ok. Vai atuar também? Vai atuar. Estava numa gravação, mas já o papo era de prepararmos como é que isto deve ser, como é que temos que fazer lá. Eles estão a sentir a energia, né? Não, temos que marcar a diferença, temos que marcar a diferença. Isso já promete. Claro. Então, aconselho a todos comprarem bilhetes para verem de perto, não ouvir dizer. Ouvir dizer dói, né? Dói. Isto vai ser uma delícia. Inesquecível, né? Obrigado, Nelson. Obrigado, Tânia. Obrigada. Bom show. É sempre muito bom ter-vos aqui para conversarmos sobre a vossa música. Beija.